Fácil, meus amigos, muito bem-vindos, gente, ao quinto episódio da série Minecraft Evolução A série onde não sai do passado para o inexplorável futuro Sim, gente, olha só, se você tá gostando dessa série, não esquece de deixar aqui embaixo aquele likezinho Porque aí eu continuo trazendo pra vocês todos os dias aqui no canal, a hora da tarde, tá bom? Então, deixa o likezinho, olha só Pra quem não viu o último episódio, a gente... a gente não, né? Inevitavelmente, a gente teve uma chuva incrivelmente gigante de meteoro Coisa que tá caindo até agora, que eu não tô entendendo, entendeu? E aí, eu pedi pra vocês me falarem como que eu posso ir pro futuro Porque, pelo jeito, é que isso aqui vai continuar caindo meteoro, caindo, 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 caindo E o mundo vai acabar, então a gente precisa ir pro futuro E aí, vocês falaram comigo que hora pra escrever... O que que foi? O que que você tá fazendo? Ué, com essa chuva de meteoro a gente tem que ficar limpinho, eu tô tomando banho, ué, besta Esse é o chuva, ele abre, aí ele fecha A nota que a água fica geladinha, eu faço aqui, ó Aí ele fica esquentando É, isso Entendi E eu tô aqui, eu tô aqui, eu não esqueci de se apresentar o ali Hoje eu tô aqui, meu bobo da corte, que faz piadinha sem graça Pista, eu não sou o bobo da corte, não É, sim, o bobo da corte E vocês falaram comigo que era pra fazer o seguinte Escreve, é... Magna do tempo em inglês Porque o meu nome é que deve ser em inglês Então eu coloquei aqui, ó É... É time Que eu vi Time machine Aí sim Aí sim eu achei É time machine Tá certo, bu E aí, eu achei isso aqui, gente Olha só A gente precisa de quê? A gente vai precisar de carvão A gente vai precisar de obsidian E vai precisar de uma mesa de encantamento Fácil Fácil Mas a gente tem que se arriscar Porque eu não sei se ela vai funcionar, entendeu? Entendi Então, Paulinho Vamos em busca do que a gente precisa Basicamente a gente vai precisar de quê? De obsidian Eu acho que na nossa caverna... Ah, sim, na nossa caverna tem um mar de obsidian Pra quem não viu os episódios passados, tá? Tem a playlist aí, vai assistir lá todos E lá, na hora de coisa que a gente tava minerando Eu lembro de... Ah, é isso aí Tem aqui um negócio de lava Quando a gente minerou, a gente encontrou isso aqui Então é só de fazer assim, ó Temos muito obsidian Entendeu? Aham, agora a gente vai ter que pegar isso aqui? Não, eu te fico olhando pra obsidian Tá bom, pode pegar aí, viu? Vamos lá Falta aqui, vem cá ajudar Não, eu sou o rei, eu tô mandando Vai, pega obsidian Eu tenho aqui com dão doce pra você, tá? Nossa, então eu vou É de graça? É, de grátis Vou te ajudar Não é pra quebrar meu obsidian que eu, né? Ah, você não falou, besta Ah, mas eu não sei quebrar meu obsidian que eu Ai, povo da cor de besta, gente Mas olha só, gente Não esquece de likezinho na série, tá? Outra coisa Eu tenho muito importante pra dizer pra vocês Que é o seguinte Estamos começando aqui a campanha da Scar A gente tá começando a campanha da Scar Ah, onde vocês... Eu vejo muito nos comentários aí Vocês falam assim Que? Tá especificado? Que? Mostra seu rosto? E eu consegui, gente Providenciar tudo, entendeu? Pra eu poder mostrar meu rosto Comprei uma camerazinha profista aqui, entendeu? Então, olha só, gente Vai, agora é a hora Agora é a hora De vocês pegarem Compartilhar aí os vídeos E o canal pra todo mundo Pra gente conseguir chegar a 10k E quando a gente chegar a 10k Eu vou fazer um especial aqui Mostrando meu rosto, tá bom? E depois no outro dia eu faço uma live stream aí Começo até facecam Porque eu tenho Eu tenho facecam pra live Tenho facecam pros vídeos E aí eu começo Todos os vídeos Trazendo pra vocês com facecam Tá bom? Se vocês me pedem muito E eu acho que já tá na hora De eu trazer Mas a gente precisa chegar a 10k Então, campanha a 10k Vai, ó Ô, Paulinho Você vai lá no Twitter Você vai divulgar pros seus amigos tudo, tá? Hashtag 10k Vai, tá? Pera aí, calma Você tem um problema Qual? Se você chegar a 10k Você vai mostrar o rosto Correto? Ah, ah Ah, já tô vendo Então, gente Pelo amor de Deus Não deixa o Gui chegar a 10k não Porque coisa feia vai aparecer Meu Deus Ninguém vai querer assistir Sai, por favor Se é um Mas olha só Aqui, ó Chega aqui, chega aqui Vem cá Vem cá pra te contar o negócio O que que foi? Chega aqui pra te contar o negócio O que? Olha, olha só Olha a tua Vai queimar a... Ah, não deu Isso Ah, gente Eu queria que queimasse na lava Deixa eu ter Ai, pera aí O que você vai fazer, meu? Eu vou pegar mais o Bicite Não, foi embora Vem cá Vem cá Vem cá Ai, meu Deus Eu tô vivo Porque eu disse Eu já queria te arrancar a minha cabeça Hoje você quer me fazer de espessinho Eu queria te decapitar Ainda vou te decapitar Ainda vou te tacar a lava, tá? Eita, minha lava bugou Ela tá linda Mas eu vou pegar o Bicite Ah, conseguiu a lava Não, não Te odeio Ele não pega fogo Eu sou anti-fogo Deixa eu entrar aqui Pronto Vai, vai, vamos pegar o Bicite Chega, chega Agora a gente tem que pegar sério Porque a gente tem que ir embora daqui Antes que eu meto na nossa cabeça Entendeu? Aieee Consegui Que é muito bom Não tem problema Eu fico tomando banho Besta Ah, é? Uhum Toma banho Ai, você pegou fogo Ai, ferrou O que? O que é? Eu vou morrer Me ajuda aqui Eu não Aieee Eu te odeio com todas as forças do meu coração Ah, você me ama Que eu sei Mas eu acho que já tá bom Quantos subsídios você tem? Ah, eu tô com sete Não, eu acho que a gente já pegou mais que o suficiente Então eu vou fazer o seguinte, amigo Tô subindo aí Pra gente fazer A nossa Querida Eu tô falando que ele é um mobo da corte sem graça É porque ele tem graça Muito bom, fica aí embaixo Olha Qual que é o problema dele Começar a colocar Madeira no meu caminho Vai ficar bonito, besta No meio do caminho? É, ué Porque você é feio, entendeu? Aí a gente tem que deixar bonitinho Deixa eu comer um bifezinho aqui Tô subindo Uhum Para de colocar madeira no meu caminho Tá bom Ai Você não tem o que fazer mais não Vai lá Vou te dar a missão O que? Qual? Eu quero Vai lá fora e para todos os meus telos Tá bom Vou parar aí no peito Se dominar aí no peito Chutar bem no você Mas qual que é o seu problema? Ô, ô, ô Amigo Ah Você viu aqui, aqui fora? Viu que fora o que? Vem cá, por favor Eu não, tá caindo meteoro lá fora Pega-te, meu Deus Vem logo O que que tem? Eu quero ver como ficou, ué Como ficou? É, tem nada caindo Eita Eu lembro de ter isso aqui Cadê o Stanzinho Matou tudo Paulinho Amigo Ai, tem nada pra cá Meu Deus Olha o mini-map, velho Tem tudo destruído Olha a selva Que tipo de verbo Meu Deus Eu vou me embora daqui Paulinho, não tem mais o que habitar O mundo tá, tipo, se recomprando agora Acho que acabou os meteoros, na real Eu tô mais triste com a morte do Stanzinho Jr É, ele era mó legal Também tô meio chateado Mas tá Tem que aceitar as mortes das pessoas, entendeu? Uhum, entendi Tá, deixa eu ver quantos robes eu preciso Eu preciso de quatro Então esse aqui vai dar quatro, oito Eita, a quantidade não tá caindo ainda Dezesseis Tá caindo meteoro ainda, amigo Tá escutando? Eu escutei uma explosão Ou foi um creeper, não sei Mas é provável que nem tenha creeper, né? Depois dessa explosão Tá, eu fiz duas Nossa, vai faltar um besito Tem mais aí Pode mandar mais Eu te mandei, Cotinha Acabou? Aham Vou ter que ir lá pegar mais Vai lá pegar Vai, vai, vai Eu vou lá, vou lá Vai, beleza Vai lá Tô indo, amigo Tá Agora o que eu vou te precisar mais? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, não dá pra ver nem fazendo Ah, eu vou fazer um livro Deixa eu pegar as coisas Vou fazer um livrezinho aqui Apesar de couro Tem Cana de açúcar Nossa Meu Deus Ainda bem Que eu peguei essa cana de açúcar Você lembra no episódio passado? Onde eu falei tipo Olha uma cana de açúcar E falei, peguei? Uhum Lembro Então Na hora que eu fui pegar o O meu cachorrinho que você matou, né? Ah, é? É, eu lembro Eu não matei cachorrinho, não Você acha que a galera não comecei? Ah, essa você gosta Você gosta tanto do cachorro Qual é o nome dele? Tá vendo, gente? Tá salvando Eu lembro, eu lembro Qual que é? É Geraldo Ah, demorou demais pra lembrar Se fosse assim, você já tinha falado o nome dele Qual é besta? É porque eu chamei de Falta de Falta de amor o cachorro Falta de amor o cachorro Não, gente Coloca aí Hippie Geraldo E Stanzin Jr. agora também Não, Stanzin É, tadinho O Stanzinossauro O Stanzinossauro Você pegou aí? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá atrás pra mim Já tô indo, amigo Tá achando que eu sou o quê? Eu sou uma máquina de De pegar coisa, amigo? Meu escravinho Não É diferente Bobo da corte e escravo, amigo Decide Não, bobo da corte Tem que fazer o que? O que o Zé manda? E se eu falar que isso é Me divertir Você tem que fazer, ué Quantos que você precisa? Eu já peguei 13 Pode ser Já tá servindo Tá bom Mas com essa moleza aí Fica difícil Ai, ai, ai Eu acho que tô querendo Não vou te dar, não Você tá me tratando de Nossa, que não Você é o melhor robô da corte Que existe Não, gente É o seguinte Ele não me dá Nenhuma coisa pra me comer Ele não me dá água Você viu o do jeito Eu tinha que tomar banho, né? Ai, tá caindo Meu Deus do céu, Paulinho Calma aí Caiu mais um meteoro Meu Deus Onde é que ela não tá com a cabeça? Pista Depois fala que eu que maltrato ele Vai, me dá aí Toma Tá, muito bom Agora que a gente precisa de quê? Eu preciso colocar Isso aqui aqui assim Ai, a gente coloca dois diamantezinhos E coloca o livro Cadê o livro? Ai, fiz lá o craft table Agora a gente coloca o negócio aqui Eu já tenho quantos Preciso de três Falta isso Muito bom E agora é só fazer o seguinte Coloca o craft table aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Fizemos a nossa time machine Ô, Paulinho Oi Fiz ali que é a máquina Nossa, coisa feia, olha Como é que ela vai entrar nela? Não sei, amigo Você reparou uma coisa em mim? O que? Você quebrou meu chapéu do brechó Aê, tu perdeu o chapéu Aie Chapéu chato horroroso Nossa Vou ter que ir embora Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Que eu vou colocar a máquina aqui Cadê você? Tô aqui embaixo na caverna Ah, tá, tô indo Tô indo, tô indo Me ajuda a... Ai, tá caindo um monte de coisa aqui Tudo bom Vem cá, vem cá, vem cá Você acha que esse espaço aqui dá? Tomara que não Você não quer ir embora daqui, não? Eu quero ir embora Mas com você não, entendeu? Vai, ó Pus Ai Ai Meu Deus Abriu o negócio aqui Tá pegando fogo Eita, ferrou Paulinho O que que eu fiz? Então, né Que máquina do tempo é essa? Ai Colocou fogo eu Como é que é? Pera, pera Deixa eu subir Não tô conseguindo subir, não Bem gordinho Tem diamante aqui Deixa eu ver Olha a máquina do tempo É um portal Nossa, é bem das antigas, né? Meu Deus Eu não quero ir pra esse portal, não, viu? Nossa Eu acho que seria um negócio muito tecnológico Eita, tem cav... Paulinho, Paulinho Eu não quero não Eu não sei não onde que esse portal vai dar Tá cheio de caveira aqui Não quero não Quero ir embora Mas aí tem uma coisa, amigo A gente falta mais uma coisa pra gente ativar esse portal O que que falta? A gente tem que matar um boss A gente tem que matar um boss Que boss? Eu não sei especificadamente o que é, entendeu? Mas, pelo que eu pesquisei Ai, tem que matar um time guard também A gente vai ter que esperar Ele tem que chegar meia noite Exatamente a meia noite Ele aparece perto, tipo Uns 10 metros de você, entendeu? Quantas horas são agora? Deixa eu ver Olha aí, não sei Mas aí que tá, tá chovendo e... Ai, eu não sei Se tá chovendo dá pra ver, né? É, não dá pra ver Sabe o que a gente vai fazer? Vai ter que esperar da meia noite, amigo Então tá, né? Mas tá ficando de dia Ah, tá, o sol tá ali Mas não adianta A gente vai ter que esperar Chegar meia noite Paulinho Agora é hora de a gente esperar Da meia noite certinho Quando o negócio estiver Quando a Lua estiver aqui, ó É que ele vai Vai spawnar perto da gente, entendeu? Tá bom Então vamos lá Paulinho, meu amigo Tá quase lá Tá quase lá Tá quase lá Tá quase lá Vai chegar no meu pontinho A Lua tem que estar exatamente Já tá chegando Já tá chegando Já tá chegando Já tá chegando Olha, tem que ficar exatamente no meio Ele vai spawnar Ele vai spawnar Eita Tá caindo o negócio do céu Pera aí, deixa eu olhar pra Lua Deixa eu olhar pra Lua Olhei Caiu 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 pra trás, eu vi Pera aí, peraí Caiu, 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 caiu Onde caiu, onde caiu Pera, pera Ai, meu Deus do céu Pera, pera, pera Caiu por aqui, migo, ó Cadê, cadê, cadê Eu acho Ah, vem, vem, vem Tem um bicho ali Tem um Tem o que? Herobrine Professor Herobrine Esse aqui não quer morrer Ele é mortífero Ele tem o Ele tem o Ele tem o branco? Deixa eu ver Ah, tem Tem um bicho aqui, tem um bicho aqui Matei Dropou, 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 dropou E o outro? Mata o outro, mata o outro, mata o outro Mata o outro, meu amigo Só tem um, migo Cadê o outro? Tem sim, aqui, ó Cadê, migo? Eu não tô vendo Eu acho que isso aqui veio bugado Eu acho que isso aqui veio com um probleminha Esse aqui é o seu Porque deve tá bugado, meu Já tá funcionando Tá, migo Agora a gente fez basicamente a chave Pra gente ligar o portal, entendeu? Não, a gente fez não, né? A gente pegou Só que ainda não tá pronto Como assim, migo? Como assim? A gente precisa fazer tipo pra dois mil Acho que é dois mil e treinta e oito, entendeu? Hum, entendi Então, a gente precisa de quê? Eu vou precisar de Você tem enderpe Eu preciso de duas enderpe A gente vai ser no balde que tem Ah, eu tenho quatro, serve? Serve, 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 serve Lógico, serve Eu preciso de duas Pegou ou não? Não Ué, amigo, por que você não pegou? Você não mandou pra... Eu te taquei Tacou tu tá cara Acho que taquei, migo Não tem nada no meu inventário? Como é que você tacou? Taca aí Deixa eu desbugar no seu inventário Tava no meu inventário Eu sabia que tava bugado no inventário dele Tá, mas tem quatro agora Beleza Agora o que a gente faz aqui? A gente coloca isso aqui no meio Isso aqui e isso aqui E se eu não me engano É duas redições do lado Boa! Dois mil e trinta, amigo Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Olha, olha, olha Dá pra atirar? Não! Isso não é uma arma Isso é um controle Mas parece Vai falar que não parece Nada a ver, nada a ver Olha aí, migo Parece Isso aqui é um controlezinho Tá, e agora É que eu não me engano É que faz aqui, ó Foi! Foi! Foi, 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 foi Vamos pra ele? Vai Três, dois, dois E... Foi! Ai, onde que eu tô indo? Tchau, tchau Tchau, tchau